Oi gente, bom dia. Estou mais uma vez aqui em Orlando. Acabei de fazer uma palestra aqui no Recomendo Liberation, aqui em Orlando. E participei de toda a reunião do Recomendo. É um grupo de empreendedores diferenciados que estão fazendo um trabalho impressionante. Eu estou aqui com o organizador do Liberation, que é o Alexandre Tchaner. Eu gostaria, Alexandre, que você falasse aí um pouco o que eu recomendo aqui e o que é o teu trabalho também. Você representa o Napoleão Rio no Brasil e também aqui nos Estados Unidos. Isso. Este grupo que está aqui em Celebration é o grupo Connection. É o grupo de empresários brasileiros que fazem negócios entre si e que tem já movimentado mais de 50 milhões de dólares aqui na Flórida. A minha empresa é uma empresa que está no Brasil e que tem aqui, está conhecendo este mercado, para que a gente possa falar em Napoleão Rio, que tem a ver tudo com a sua pesquisa, com as tuas teses, com o teu estudo, que é a física quântica. Quando Napoleão Rio falou sobre o inconsciente coletivo, quando falou sobre as mentes em harmonia para formar o Mastermind. Então, é uma grande oportunidade de estar ao lado do professor, para que tudo aquilo que Napoleão Rio falou em pesquisa, é agora concretizado com a física quântica. Maravilha. E a pessoa que está no Brasil, que quer participar e que esteja querendo vir morar nos Estados Unidos? Como é que ele faz participar da Recomenda? Boa pergunta. O grupo Recomenda hoje está em 20, são 20 grupos aqui na Flórida. Todos são convidados, é free, é só entrar no site, recomendo em usa.com e lá eles vão ver os endereços, os horários, sempre terão palestras nesses 20 grupos e poderão participar e ver quais são as empresas que estão se movimentando aqui na Flórida. Maravilha. Obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho. Deixa eu falar aqui com vocês. Posso ter um papo rápido? Eu estou fazendo uma live aqui. Claro, claro. Mais um empreendedor. Fala aí um pouco do teu trabalho. É um prazer. Cléber Oliveira, represento a Titânio aqui em Winter Garden, em Orlando, Flórida. Trabalhamos com epóxi residencial, comercial, industrial também. E é um prazer ter você aqui com a gente, divulgar seu trabalho. Parabéns pela sua palestra. E estamos aí. Como é que a sua experiência no Recomenda? Como é que você conviver com esses empreendedores? Fantástica. É um prazer estar no Recomenda. Eu estou no Recomenda há um mês e meio. E não me arrependo. Estou fazendo não só grandes contatos profissionais, mas grandes amigos também. Maravilha. Recomendo todo mundo para vir para o Recomenda. Maravilha. E você? Como é que você trabalha com quem? Sim. Meu nome é Charles. Eu sou da IT Plus. Minha empresa é de tecnologia. O nosso foco está relacionado com a parte de segurança, armazenamento. A insegurança também, a parte de câmeras também. A minha experiência aqui no Recomenda tem sido muito boa. Eu tenho feito bastante relacionamento. As pessoas têm me indicado. O meu trabalho não é tão simples de entender para uma pessoa que não é da área de tecnologia. Mas depois que eu tenho contato com a pessoa, após uma indicação, o serviço tem influído. Eu agradeço muito. Então, Recomenda é uma forma de potencializar o trabalho brasileiro aqui nos Estados Unidos. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque a maior dificuldade nossa, muitas vezes, é chegar no nosso cliente. E, através de uma indicação que, para mim, é um processo mais eficiente que eu conheço, que é o que quem indica, isso efetivamente funciona. Maravilha. Gente, então, muito obrigado. Obrigado. Experiência muito interessante. Deixa eu falar aqui. Tem um pernambucano. Tem um pernambucano aqui. É gaúcho, é você? É gaúcho, é, Porto Alegre. Olha, então, gente, encontrei um pernambucano aqui, uma gaúcho aqui. Que linda! Isso, prazer. Estamos aqui ao vivo. Fala um pouco da tua experiência. É, fala da sua experiência. Pô, o Recomendo, Recomendo para mim... É verdade, Recomendo para a gente aqui, para todos nós que estamos aqui na Flórida. É muito bom, porque é uma oportunidade de você fazer uma conexão, um networking sólido com empresas boas, sólidas aqui na Flórida, né? E acaba que ela é uma família. Ela te abraça e vai te abrindo oportunidades. Então, isso é muito legal. Uma iniciativa muito legal do Damiani. E a gente está aqui. Eu já estou em dois grupos de Recomendo aqui. Dois grupos. É, dois. O Eagles e o Connection aqui. Então, assim, eu recomendo realmente. E muito bom. Também gostei muito da sua palestra. Parabéns. Adabir. Então, fala o teu nome e o nome da tua empresa. Meu nome é Jalber Nunes. Eu tenho uma empresa de inspeção de casas aqui nos Estados Unidos, chamada Home Team Inspection Service. Toda vez que você vai comprar uma casa nos Estados Unidos, você tem que pedir uma empresa como a minha, que é licenciada pelo governo da Flórida, a fazer essa inspeção. Então, 300 itens são inspecionados e você vai ter um relatório mostrando todos os pontos que podem ter problema no futuro ou já estão tendo problema, já estão tendo problema. Você pode negociar isso com o seu comprador, com o seu vendedor, ou pode desistir da compra da casa, ou pode ainda ficar sabendo os problemas. Mas você vai saber onde está entrando. Então, isso é muito importante. Então, está aí mais uma dica aí de um empreendedor brasileiro. Isso aí. Pernambucano, lá de Olinda. Lá de Olinda. Isso aí. Mão orgulho. Maravilha. Um abraço. Vamos falar aqui com a gaúcha agora. Então, fala um pouco do teu trabalho. Então, eu também, da mesma forma, a gente estava batendo um papo aqui, eu e o Jalbert. Uma palestra fantástica, por sinal, algo que a gente aplica na nossa companhia, na nossa empresa. Meu nome é Fernanda. Eu sou corretora de imóveis aqui com a Magic Florida, que é um time que nós temos dentro da Keller Williams, que é uma imobiliária americana, a maior franquia imobiliária dos Estados Unidos, com mais de 180 mil corretores pelo mundo inteiro. Mais de mil escritórios pelos Estados Unidos, pelo mundo também. Estamos em Portugal, Itália. Além de ter muita, muita força aqui na região de Orlando e nos Estados Unidos em geral. Estávamos batendo um papo aqui, eu e o Jalbert, justamente falando das inspeções. O setor imobiliário, eu costumo dizer que ele é semelhante em um quesito, que é o imóvel e o comprador e o vendedor. O resto, realmente, é muito diferente de como é no Brasil. Então, muitos brasileiros vêm sem ter experiência nenhuma ou tendo experiências no Brasil, boas ou más, e eles já vêm com uma ideia ou com mitos, situações que a gente faz questão de esclarecer, porque é tudo muito diferente. E é a assessoria que a gente presta e que a gente preza para o cliente. Então, fala o teu nome e o nome da tua empresa. Então, meu nome é Fernanda Traim. A gente está no Instagram. O Instagram a gente está como Magic Florida. O meu nome é Fernanda e vocês podem nos procurar. Chama Magic Florida. Tem lá eu e o Emídeo, que é meu sócio, a Cotinho. E a gente está aqui localizado em Celebration, na região dos parques da Disney, bem prontinho, prontinho a Disney. Tá bom? Obrigada pela oportunidade, gente. Legal. Olha, tem um monte de gente aparecendo aí. Valeu. E pode contar conosco quando vocês vierem aqui passear, tomar um cafezinho, conversar sobre as soluções do mercado imobiliário. Olha aí, gente. Mais uma opção. Valeu, Wallace. Obrigado. Então, é isso aí. Estamos aqui falando. Deixa eu ver se eu encontro mais um empreendedor aqui para... Bom, deixa eu falar aqui com você, aqui da tua experiência. Estamos ao vivo aqui para o Brasil e para o mundo, numa live. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência aqui com o Recomendo e o seu trabalho também para apresentar isso. Cara, assim, a experiência que a gente tem no Recomendo é uma felicidade, né? De estar encontrando pessoas empreendedoras com esse perfil novo que a gente vê que vem do Brasil, para os Estados Unidos, que é o cara que vem com mais capacidade de aprender aprendizado, de trazer mais coisas para estar, de fato, empreendendo, não apenas prestando um serviço no outro país. Ele está, de fato, desenvolvendo novas formas de estar desenvolvendo um mercado, muitas vezes um mercado novo, que é já, propriamente dito, um empreendedorismo. São pessoas muito inteligentes que a gente tem a felicidade de estar desenvolvendo negócios e amizades com eles. A comunidade brasileira, a gente sabe que a nível de Estados Unidos são de aproximadamente um milhão de brasileiros. Aí você vai ver, comparado aos hispanos, que são seis milhões, o resto da população são norte-americanos. Dá para ver o tamanho do mercado que a gente tem aqui. E o brasileiro é muito criativo, né? Então, o céu é o limite. Legal. Então, dá o teu nome e o nome da tua empresa. Meu nome é Antônio, eu sou da Invictus USA. A gente importa granito para os Estados Unidos, com a finalidade de estar desenvolvendo cozinhas modernas e com esse material tão maravilhoso que a gente tem no Brasil. Maravilha. Obrigado. Sucesso. Deixa eu falar mais com mais um. Imigração da Flórida, talvez. Deixa eu falar aqui com um papo aqui. Estamos ao vivo aqui no Brasil. Mais um empreendedor aqui. Gostaria de você falar da sua experiência aqui no Recomendo e também falar do teu trabalho. Então, maravilha, Wallace. Cara, primeiro eu queria agradecer você pela excelente palestra, muito motivadora e com muito conhecimento do assunto. Aqui, o nosso grupo do Recomendo é localizado em Celebration, um bairro super legal aqui da região de Orlando. Então, a gente faz esse grupo de networking dos empresários da região e o meu ramo de atividade, juntamente com a Fernanda, minha sócia, nós somos corretores. Então, o grupo Recomendo faz uma reunião no nosso escritório aqui, afiliado a Keller Williams, que é uma das maiores franquias imobiliárias dos Estados Unidos. E nós trabalhamos com imóveis. Então, representamos compradores interessados em comprar casas na Flórida e vendedores também, quando a gente representa com exclusividade a venda do imóvel. Maravilha. Então, fala o teu nome e o nome da tua empresa para as pessoas que queiram estar vindo aqui para a Flórida e ter essa... Emílio, da Magic Florida Imóveis. O nosso Instagram é arroba Magic Florida e o nosso site é magicfloridainmoveis.com.br. Nosso site em português. Maravilha, amigo. Valeu, Alas. Valeu, obrigado. Obrigado. Então, gente, estou aqui fazendo esse tour aqui com empreendedores. Foi a segunda palestra que eu fiz aqui em Orlando. No Recomendo, são dois grupos Recomendo. Eles estão levando para o mundo essa tecnologia de relacionamentos entre empreendedores. e fortalecendo essa rede de empreendedores que estão fazendo a diferença, cooperando, estão trazendo uma nova visão de empreendedorismo e resgatando a autoestima e o valor do empreendedor brasileiro no mundo. Especialmente aqui nos Estados Unidos, eles já abriram agora, abriram na Europa, dois cedos, acho que um em Portugal e outro país, não lembro bem, mas três no Brasil também. Então, é uma articulação muito interessante. Eu estou muito impressionado e tive o prazer e a honra de fazer palestras para empreendedores ontem e hoje aqui em Orlando e criando esses novos relacionamentos, né? Abrindo novas portas de expandir o nosso trabalho aqui nos Estados Unidos também. Então, se você estiver querendo vir dos Estados Unidos, morar nos Estados Unidos, eu recomendo que você conheça esse grupo que é muito forte e certamente vai te dar apoio se você está pensando em empreender aqui nos Estados Unidos. Lembrando que hoje é o penúltimo dia do Constelado, gente. Constelado, primeiro congresso internacional de constelações familiares, sucesso absoluto, muitas pessoas impactadas positivamente, transformações incríveis. E você pode, inclusive, levar para casa todo esse material, um material único, com bônus exclusivo, inclusive do próprio Bertie Hellig, da Sofia Hellig, que mandaram vídeos com o conteúdo extraordinário. E se você está aqui na região de Orlando, Miami, aqui no sul da Flórida, hoje à noite iniciamos o coaching quântico. É a abertura, é um mini workshop, como curar sua vida e dar um salto quântico, né? Então, se você está convidado a participar, são hoje a partir das 19 horas a gente está... Entra aí no meu Instagram que tem o endereço, tem todas as informações, tem como você se inscrever tanto no Constelar, que é gratuito, né? Como também você participar do mini workshop, que é o início do coaching quântico aqui na Flórida. Que a notícia a gente vai atualizando vocês aí. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.